Nesse vídeo eu sou um jogador muito pobre e daí eu comecei a fazer o meu trabalho Eu comecei a fazer o que as pessoas pediam pra mim Até que eu encontrei uma entidade no Brookhaven que mudou literalmente tudo na minha vida E vocês não vão acreditar no que aconteceu Sério, veja esse vídeo até o final Galera, eu tô chegando aqui na frente porque, véi, eu recebi um pedido aqui no Brookhaven Eu tenho que fazer um trabalho e daí eu vou receber muito dinheiro mesmo, sabe? Ó, eu disse aqui no Roblox, oi, cheguei E cara, ela vai me passar aqui um serviço e eu tô bem curioso pra ver o que eu vou receber, sabe? Porque galera, ela vai me entregar muito dinheiro mesmo pra eu fazer um serviço Ela disse aqui, então, eu quero que você destrua a casa cinza e você será recompensado Ela tá falando aqui sobre essa casa do Brookhaven Mas cara, o que de errado que tem aqui? Ó, ela saiu Tá, eu vou obedecer o que ela pediu pra mim no Brookhaven Até porque, galera, eu preciso muito mesmo de dinheiro, sabe? Então, véi, eu tô vindo aqui no meu esconderijo do Brookhaven Eu vou ter que me preparar para o que vai acontecer agora, sabe? Eu vou ter que fazer um novo avatar aqui no Brookhaven Ó, peguei esse item e também esse aqui Agora, eu vou ter que colocar aqui no Roblox, basicamente, uma bandana e também esse óculos Que daí as pessoas não vão me reconhecer, sabe? Tá, véi, eu tô saindo daqui E agora vai começar o serviço E doido, essa casa do Brookhaven tem aqui uma van E tem também uma pessoa dormindo e o cofre Tá, tudo sobre controle Eu vou vir aqui e vou pegar o cofre dessa casa, sabe? Aí, véi, peguei e... Cara, véi, ele disse aqui Parado O que é isso, doido? Véi, ele percebeu que eu peguei o cofre Ele disse aqui Entre na van Pera, essa aqui Ele disse aqui Você vai se arrepender Mas, cara, véi Apenas pediram pra eu fazer esse serviço do Brookhaven, sabe? Véi, eu não sabia que eu ia ter tantos problemas no Brookhaven E, véi, aonde ele me trouxe? Ele disse aqui Sai Ué, doido, cara Por que eu tô aqui no meio do nada no Brookhaven, sabe? Véi, isso aqui não faz o menor sentido Ele disse aqui Me conte Quem te pediu pra fazer isso? Véi, eu vou falar Eu disse aqui Uma menina me pediu isso E não explicou mais nada Ele disse aqui Ok Eu já sei do que se trata Venha Ué, doido Aonde ele vai me levar, cara? Ué, doido Véi Aonde será que ele tá me levando aqui no Brookhaven, sabe? Véi Eu não faço a menor ideia Ele disse aqui Tá vendo o banco? Pra compensar o estrago Pegue ele E me traz Ué, doido Pera Ele quer que eu pegue o dinheiro desse banco do Brookhaven Não, doido Eu não tô acreditando Cara Ele quer que eu seja preso no Brookhaven, sabe? O meu trabalho É que se as pessoas me derem dinheiro Eu vou fazer O que elas pedirem, sabe? Se quiserem que eu mude, por exemplo A cor da casa Pra rosa Eu vou fazer, sabe? Eu disse aqui no Roblox Eu não posso, sabe? Ele disse Vá logo Você não tem escolha Use a van Eu vou estar aqui Tá, véi Perfeito Galera Eu tô vindo aqui E eu vou ter que pegar o cofre do Brookhaven do banco, sabe? Tá, véi Eu vou deixar a van exatamente aqui E, véi Eu tenho que pegar esse cofre e sair correndo, sabe? Tá, véi Eu esqueci do card Aí, peguei E, doido Ó Eu vou fazer tudo isso em 5 segundos 1 2 3 4 5 Aê, véi Terminei E, cara Eu vou entregar aqui esse dinheiro pra ele Até porque foi isso que ele me pediu, sabe? E, véi Ué, doido O que aconteceu? Ele disse aqui Mão na cabeça Está preso Ué, doido Cara Mas foi ele que pediu isso aqui, sabe? Tá, eu tô saindo daqui Porque, véi Ele me fez aqui uma armadilha Pra se vingar de mim no Brookhaven Porque eu tentei pegar o cofre dele aqui do Brookhaven E agora Ele tá tentando se vingar de mim, sabe? Meu Deus, cara Tá, isso aqui vai ser muito difícil, doido Eu vou abandonar essa van exatamente aqui E vou ficar aqui embaixo E, véi Eles chegaram aqui E, doido É melhor eu sair daqui, sabe? Porque eles estão tentando me achar aqui no Brookhaven Não Essa ideia que eu tive de me esconder na ponte Foi, literalmente, a pior ideia de todas Tá, véi Eu tô vindo aqui E tem um carro aqui na frente Nossa, doido Ué Tem um jogador aqui atrás Véi, a policial Ela tá me seguindo aqui E, doido Eu vou pegar aqui Esse carro do Brookhaven Aí, véi Perfeito Tá, véi Eu tô vindo aqui na frente E, doido Esse carro Ele tá muito lento Nossa, doido Véi Eu tô preso aqui na frente E, véi Ela disse aqui Já era Pare Tá bom, doido Tá bom Galera Eu tô sendo preso Sendo que Foi exatamente isso Que ele pediu Pra eu fazer No Brookhaven Sabe Véi Eu não tô entendendo Por que ele pediu Pra eu pegar O cofre do Brookhaven E agora Ele tá me prendendo Sabe Tá, véi Eles estão me levando aqui E eu não faço A menor ideia Da onde eu tô indo No Brookhaven Sabe Ué, véi Eles me trouxeram aqui Que foi? Ele disse aqui Ande Tá bom, doido Tô indo Véi Olha esse cara Ele disse 20 anos Nunca mais mexe comigo Véi Eu vou passar 20 anos Aqui Na prisão Do Brookhaven Oh, doido Véi Eu não acredito Que ele tá fazendo Isso aqui Sabe Doido Isso aí Passou dos limites Sabe E véi Quem que é esse cara? Ele disse aqui Hey Ele disse aqui Vem comigo Eu sei um jeito De escapar Nossa Doido Mentira Doido Ele realmente Sabe Um jeito De escapar Tá, véi Eu tô vindo aqui Com ele E doido Pra que lado? Tá, eu acho Que é esse aqui Ele disse aqui Entre aí Vamos conversar Tá, né, véi Eu tô vindo aqui E doido Tem um policial Aqui na frente Ele tá enfrentando aqui Um policial Do Brookhaven Véi Eu não quero ir Pra prisão De novo Sabe Que? Doido Ele consegue Voar Cara Meu Deus Ele disse aqui Me segue Tá, tô indo Ele disse aqui Você é pobre, né? Sim, doido Acertou Eu tenho Uma proposta Você me obedece E fica milionário Parece justo Sabe Até porque Véi Eu vou ficar Literalmente Milionário Aqui no Brookhaven Então Eu disse aqui Sim Eu aceito O que você disse Aqui no Brookhaven E véi Eu não faço A menor ideia Da onde Ele tá me levando Mas Cara Agora Que eu concordei Com o plano dele Do Brookhaven Eu tô me perguntando Véi O que será Que eu vou ter que fazer Aqui no Brookhaven Sabe Eu não tô entendendo Cara Ué, doido O que que é isso? Véi Galera Eu não tô entendendo O que tá acontecendo Véi Porque eu tô aqui Nessa localização Do Brookhaven Que tem aqui Um portal gigante Meu Deus do céu Ele disse aqui Entre aí E você terá Tudo desse mundo Me desobedeça E perca tudo Ah Que isso? Tá véi Eu vou entrar Nesse portal Do Brookhaven Porque Véi Eu quero muito mesmo Ficar milionário No Brookhaven 3 2 1 Entrei Ué Ué Tá Eu coloquei Um chapéu No Brookhaven E também Eu vou colocar Um óculos Sabe Porque Doido Eu tenho que disfarçar O que tá acontecendo Sabe Que eu tô Literalmente Sem cabeça No Brookhaven Cara Porque isso aqui Tá acontecendo Sabe Será que esse daí Foi um dos preços Que eu paguei Pra conseguir Ficar milionário No Brookhaven Tá Até que faz sentido Tá galera Eu tô descendo aqui E eu me lembro Que aquela entidade Ela me passou Umas missões No Brookhaven Tipo Ela disse Que eu vou ter que fazer Umas missões No Brookhaven Mas Cara Ué O que que foi isso? Véi Tem uns itens Voando Aí no Brookhaven Que isso? E véi Eu tô chegando aqui Ó véi Essa parada Do Brookhaven Esse portal Ele ainda Está aqui E nossa Doido Que coisa Bonita Sabe Véi Essa daqui É uma das coisas Mais bonitas E também Mais bizarras Que eu já vi E véi Eu tô vindo aqui Porque eu quero Voltar ao normal Sabe Não adianta Eu ser milionário E ter aqui Uma cabeça Invisível Sabe E véi Ele disse aqui O que queres? Cara Eu disse aqui Eu quero voltar Ao normal Sabe Ele disse Não tem como Faça as minhas missões Agora Ué doido Como assim? E véi Tem alguma coisa aqui No meu carro Do Brookhaven Ó esse cara Ele tá tentando pegar O meu carro Do Brookhaven Eu disse aqui Se eu fizer tudo Você vai fazer Eu voltar Ao normal E véi Ele disse aqui Eu pensarei Tá Isso aí É muito bom Eu vou fazer aqui As missões dele Mas Cara Que missões? Ele disse Pegue Cinco cofres Do Brookhaven Com esse papel Agora Tá Eu vou fazer aqui O que ele pediu Pra eu fazer No Brookhaven E cara O que que é Esse papel? Ué doido Eu não faço A menor ideia E véi Ó esses caras Tentaram pegar aqui O meu carro Do Brookhaven Ao vivo Sabe? Tá véi Eu tô vindo aqui Eu vou ter que pegar Cinco cofres Do Brookhaven Agora Então doido Eu vou ter que fazer aqui Um disfarce No Brookhaven Sabe? Até porque Eu não posso Ser reconhecido Não Se bem Que eu tô invisível Sabe? É impossível Dos jogadores Eles me reconhecerem Eu tô vindo aqui E doido O que que é isso? Ah véi Eu posso Parar o tempo Isso aí Vai me ajudar Muito mesmo Pra pegar aqui O cofre De cinco pessoas Do Brookhaven Usando aqui Esse item Sabe? Aí véi Deu certo Véi Vou aproveitar Que o tempo Ele tá parado E véi Eu tenho que sair daqui Imediatamente Sabe? Tá Eu peguei Até agora Um cofre No Brookhaven Véi Peguei o cofre E cara Ó Eu acabei de pegar aqui O quinto cofre O quinto cofre E cara O que que ele tá fazendo Aqui? Sabe? Sabe? A entidade Literalmente Não está aqui Ué Véi Galera Eu não sei O que fazer Sabe? Tá véi Parei o tempo E doido Nossa Que bizarro Cara Tá O tempo Ele voltou E véi Eu vou entrar aqui Nesse portal Do Brookhaven E me desejem sorte Sabe? Porque com certeza Eu vou precisar Tá véi Três Dois Um Entrei E se você É novo no canal Se inscreve E deixa o like Aí no vídeo E se quiserem Uma parte 2 Comenta a parte 2 E agora Seleciona aí Qual vídeo Você vai estar vendo E Até mais